Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Cacá Magalhães. O vídeo de hoje é o passo a passo dessa tiarinha, super fácil de fazer, tanto para vender como infantil como adulto. O laço é versátil, dá para usar de outras formas, no vídeo eu mostro um pouquinho para vocês. E quero convidar vocês a me seguirem lá no meu Instagram, que é o arroba-minimos da Cacá Laços. Se você não for inscrito no meu canal, também te convido a se inscrever, deixa aí o seu like, o seu comentário para mim e vamos lá ao passo a passo de hoje. Aqui eu vou estar utilizando uma tiara, estou usando essa tiara dentinha importada, um pedaço de fita com 54 centímetros. Essa é a fita número 9, tá gente? A de 38 milímetros. Vou estar utilizando também um pedacinho da fita número 2 para fazer o acabamento, essa aqui é de 10 milímetros. Vou precisar da fita número 5, a de 22 milímetros. Esse tamanho aqui vai variar conforme o tamanho do seu tiara, tá? Vou explicar para vocês. Vou usar essa colinha universal aqui também. Então, Aqui eu vou pegar um pedacinho de fita número 2, com 2 centímetros e meio, tá? Ó, 2 e meio. Aqui eu já fiz uma parte e vou fazer essa aqui com vocês. Eu utilizei a cola universal para colar, tá? Passar um pouquinho de cola aqui, e do lado de cá. E eu gosto de passar aqui também, assim. Agora é só vir aqui, ó, posicionar certinho para ficar por igual aqui as pontinhas, tá? Uma certinha com a outra. Vou aguardar secar aqui um pouquinho. Ó, ficou dessa forma, tá? Agora aqui, para encapar, é aqui você pegar a fita número 5. E aqui, gente, eu não passei a medida por quê? Porque varia muito. Tem tiaras que tem 38, 39, 35. Essa aqui minha, ela tem 38,5. Então, assim, varia muito. Então, eu indico que você meça a foteara, ver quanto que ela tem de centímetro para você cortar a fita. Eu vou fazer direto aqui no rolo, tá? Então, eu vou começar aqui, eu vou pegar a cola universal. Eu vou passar a colinha, eu vou colar essa pontinha. Eu não vou colar ela aqui rentinha, não. Eu vou colar ela aqui uns 2 milímetros, assim, tá? Dessa forma. Para na hora do acabamento, ficar melhor. E aqui, eu vou passar na cola universal, aos poucos. Ó, vou posicionar aqui, ó, a pontinha, tá? E eu vou virar aqui. Por quê? Aqui vai ficar melhor. Pera aí. Ó. Porque você tem que acertar o meio aqui, certinho, para não ter erro, ó. Você tem que vir... Tá vendo? Tenta deixar bem centralizado. Opa, acho que não estava mostrando. Tenta deixar bem centralizado aqui, ó. Tá? O mesmo pedacinho que ficar para o lado de cá, tem que ficar para o outro lado. Então, aqui, vou pegar um biquinho de pato aqui, para ir auxiliando. Ó. Eu fiz até aqui, então, eu vou dando continuidade, tá? Eu vou fazendo aqui, aos poucos, eu vou passando a cola e colocando a fita, tá? Eu passei aqui, aí eu viro, porque aí eu pego, tento pegar o mais certinho possível, tá? Ó. Deixa eu ver o que está ruim para mim, por causa da câmera estar na frente. Ó. Aí, você vai aqui, alisando, tá? Deixa eu ver. Aí, você vai fazendo isso. E aqui, você vai fazer por toda a volta. Então, vai passando a colinha aos poucos, tá? Passei até aqui. Vira a tiara, para que assim fica melhor. E aqui, você vai posicionando, ó. Para ficar bem certinho, tá? Porque depois colou aqui, para não ter erro e não vai ficar cola no seu trabalho também. Tá bom, ó? Eu vou finalizar até aqui. Ó. Mostrar aqui para vocês, eu não terminei. Chegou aqui, você vem e corta. E deixa os dois milímetros na mesma quantidade de cá, que a gente deixou na pontinha de cá, você vai deixar nesse aqui, tá? Ó. Para a hora que a gente faz o acabamento, fica bem legal. Olha, gente, ficou desse jeito aqui, tá? Eu vou guardar secar aqui um pouquinho. Coloquei dois biquinhos de pato aqui na ponta. E a gente vai fazer aqui o laço, tá? Ó. Peguei o pedaço aqui com 54 centímetros. Eu vou dobrar ele ao meio. Dobrei ele aqui no meio. Tá? E agora, eu vou passar uma colinha aqui, tá? Eu vou colar, unir essas partes aqui. Vou usar também a cola universal, para colar. E eu vou passar essa cola só nas laterais aqui, ó. Só nessa borda aqui, tá? Então, a gente vai passando aqui, ó. Bem rápido, porque senão a cola seca, tá? E agora, você faz isso aqui, ó. Coloca aqui certinho. Posiciona. E aperta. Deixa eu consertar aqui. Ó. Tá? Eu vou aguardar secar aqui. Agora aqui, gente, na ponta, vai ser opcional. Você pode estar fazendo ele todo arredondado aqui, na pontinha. Você pode fazer só assim, arredondado assim. Ou uma ponta assim, tá? Aqui vai ficar o gosto de cada um. Eu vou fazer assim, ó. Aqui, eu vou marcar 3 cm em cada ponta. Ó. 3 cm pra cá. 3 cm pra cá. Certo? Os alfinetes vão ficar nessa posição aqui, ó. Um pra cima e um pra baixo. Certo? Desse jeitinho aqui. Aí, agora, eu faço isso aqui, ó. Eu vou pegar... Vou dar uma arredondada aqui, assim, tá? Esse alfinete é só pra mim... Mostrar onde que eu tenho que parar a pontinha. Aí, aqui, eu já posso tirar. Tá? Deu uma seladinha aqui depois. E do mesmo jeito, do lado de cá, ó. O alfinete vai ficar virado pra lá. E eu vou vir aqui e dar uma arredondadinha também. Tentar fazer igualzinho o outro, ó. Tiro o alfinete. E finalizo. Aí, eu vou selar essas pontinhas aqui, tá? Vai ficar assim, ó. Lados contrários, tá vendo? Aí, agora, você vai pegar a sua tiara. Tá? De acidão, secadinha, né? E a gente vai agora, ó. Tem essa pontinha aqui. E você vai jogar ela assim pra dentro, ó. E a gente vai colar, tá? Passa uma colinha do lado de cá. Passa uma cola do lado de cá. Aqui, eu tô passando cola em um centímetro e meio. Tá bom? Peguei aqui e pego aqui, tá? Vou segurar aqui um pouquinho. E do mesmo jeito, eu vou fazer nessa ponta de cá. Eu vou fazer e volto. Agora, você vai pegar a fita número 2. E a gente vai passar um pouquinho de cola aqui, ó. Pra finalizar aí o acabamento, tá? E você vai colocar aqui por dentro. Segura pra colar aqui. E aí, agora, você vai dar essa voltinha aqui, ó. Vai dar uma volta. Vai ver onde que a fitinha vai parar aqui e vai cortar, tá? O excesso aqui. Deixa eu marcar. Marcou aqui. E vem e corta. Você sela essa pontinha aqui, tá bom? E agora, é só terminar de colar a pontinha que ficou. Se você quiser, quem preferir, pode usar cola quente. Pode usar cola de silicone também, tá? Depois, eu já tô usando essa aqui e dá certo também. Então, vou finalizar com ela. Eu não gosto muito de cola quente pra fazer acabamento. Eu acho que se você tomar cuidado, fica muito grosseiro. Ó. Fechei aqui, agora eu seguro. Do mesmo jeito, você vai fazer do lado de cá, tá? Então, aqui, ó. Finalizei, tá vendo? Por isso que eu não coloco muito na pontinha essa fita aqui. Que aí, não fica mostrando, tá? No acabamento. Esse aqui é uma tiara que você pode dar a opção de aclinha. Você dá ela usar desse jeito aqui. O laço, pode usar tanto aqui centralizado, quanto em uma das laterais, tá? Você pode estar dando essa opção pro cliente na hora de estar oferecendo o produto. Vou pegar aqui meio a meio. E agora, eu faço um nozinho, ó. Aqui. Faço um no. O nozinho, gente, eu gosto de fazer assim, ó. Eu gosto de ir arrumando com calma. E empurrando essa parte aqui e essa pra dentro, assim, ó. Aí, você vai ajeitando com calma, tá bom? Ó. Dá pra você usar ele tanto assim, bem centralizado mesmo, tá? Uma opção. Você pode colocar ele mais em pézinho aqui também, ó. Arruma ele aqui, que ele fica mais em pézinho o laço, tá? E na lateral, tá? Você pode colocar ele de ladinho aqui. Faz um nozinho bem bonito aí. Aqui tá sem jeito pra eu fazer, porque essa lá tá assim, na minha frente. Aí, você vai arrumando direitinho, tá? Ó. Desse jeito. Ou de ladinho, assim, mais caidinho. Jogado pros lados, assim, ó. Dessa forma aqui, tá? É uma tiarinha bem fácil de fazer e fica um charme na cabeça. Esse material aqui, você vai encontrar com a Juliana da Arte com Amor Marinhos. Ela é de Santos, São Paulo. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do Instagram dela e o número do WhatsApp pra você querer adquirir o produto, tá bom? Do material. Todos pra lá, você vai encontrar com ela. Se você gostou, não esqueça de deixar aí o seu like e aí o seu comentário pra mim. Um beijo, gente. Fique com Deus e até mais.